O que não deu, porra? Vamos aqui diretamente de novo para filmar a mulher bavada O que você tem que dizer no depoimento? Você tá aí, atrás de você tem uma mulher que é mais bigode que você, cara Você vai guardar nos calendários, olha só, rapaz, meu Deus do céu Caraca, eu tenho que fazer uma coisa dessa Ui